Oi gente, tudo bom? Então, em uma panela eu já estou cozinhando um quilo de batata doce sem casca são duas batatas bem grandes e eu coloquei água até cobrir sem sal, tá pessoal? Não precisa colocar sal porque é um sorvete e vocês podem temperar, vocês podem colocar na água canela em pau, gengibre, cravo, o que vocês quiserem então eu vou deixar cozinhar até elas ficarem bem macias vou utilizar um processador, mas quem preferir pode utilizar uma batedeira ou fazer manualmente para fazer manualmente tem que amassar a batata ainda quente com um garfo que fica mais fácil e depois misturar o restante dos ingredientes então eu já coloquei aqui no meu processador a batata doce cozida, tá? tá bem macia, escorri a água e retirei a canela em pau, o cravo e o gengibre vou acrescentar meia xícara de leite de coco, que são 120 ml 3 colheres, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 4 colheres de sopa ou quantidade a gosto de adoçante em pó ou xilitol e coloquei para processar em velocidade máxima até ficar uma massa homogênea deixa eu mostrar para vocês, a consistência ficou bem firme, tá? olha, cremoso porém pessoal, eu quero ele um pouquinho mais molinho, tá? então eu vou acrescentar mais meia xícara, que são 120 ml de leite de coco, tá? então quem quiser bem firminho é o suficiente, meia xícara para quem quiser ele um pouquinho mais molinho, aí acrescenta mais meia xícara de leite de coco então nessa receita eu estou colocando uma xícara de leite de coco, que são 240 ml e coloquei novamente para processar em velocidade máxima deixa eu mostrar para vocês a textura ficou cremoso, porém mais molinho, tá? e a espátula pessoal que eu utilizei é a de plástico não é a de aço não, tá bom? não é aquela para triturar não, é a para misturar é a de plástico vou passar para um potinho de sorvete dá uma batidinha, que é para assentar e essa receita me rendeu 1 kg de sorvete vou colocar uma tampinha e levar para o meu congelador por aproximadamente 6 horas e eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha quem quiser que eu continue fazendo receitas com restrições coloca para mim nos comentários que eu preciso saber o que vocês estão gostando mais para continuar fazendo os vídeos fiquem com Deus e até os próximos tchau! tchau!